Agora, então, nós vamos entrar em mais um teminha da criminalística, um tema muito pertinente aqui pra nós, que os senhores odiernamente estarão vivendo isso tudo. Você vai perceber que o tema da aula de hoje, que é justamente o tema de local de crime, que é justamente o tema de local de crime, não é também um tema fácil, se ele acaba sendo um tema um pouco mais exaustivo, tá? Por quê, Pedro? Porque o que cai normalmente de local de crime são três coisas, classificação, isolamento e preservação. Falar de local de crime é falar dessas três coisinhas que você deve detectar no seu edital. E aí, pra nós falarmos, portanto, a respeito de local de crime, eu pretendo estabelecer com os senhores um conceito. Um conceito. E o conceito que eu gosto de bater com você é o conceito trazido por um doutrinador que nós chamamos de alberi espíndola. Alberi espíndola. E o alberi, ele vai classificar local de crime, veja se faz sentido isso agora, da seguinte forma, local de crime, nada mais é do que uma área, nada mais é do que uma área física. Então repare, pro alberi espíndola, na sua obra de criminalística de 2014, ele conceitua local de crime como sendo toda área física que representa, que apresenta, que apresenta, que apresenta, que apresenta fatos, que apresenta fatos, esses fatos, olha como que ele fala, não esclarecidos até então, não esclarecidos até então, que apresentam, olha só, é área física, é uma área física, que apresenta fatos, que apresenta fatos, não esclarecidos até então, com configurações de delito. Com configurações de delito. Isto vem a ser pra nós o tal do local de crime. É uma área, repare no conceito, hein, é uma área física pra ele. E a crítica feita em relação ao local de crime conceituado pelo alberi é justamente essa. Nem todo crime acontece num local físico. Muitos crimes acontecem psicologicamente ou ainda em meio virtual. Percebeu? E é por isso que o Jesus Antônio Velho costuma falar na sua doutrina, detalhe, o Jesus Antônio Velho tem uma doutrina só de local de crime, hein. Só de local de crime. Inclusive, se salvo engano, o Alberi Espíndola faz parte do livro juntamente com ele, eles são coautores, né. E aí, moçada, esse é o conceito mais trazido em prova. É o conceito mais abordado em prova. Mas, mas, existe essa crítica. Você vai colocar assim no seu material. Nem todo crime acontece, nem todo crime acontece em uma área física. Tudo bem? Nem todo crime acontece sobre uma área física que apresenta configuração de delito. E aí, temos um problema nessa classificação. Essa seria a crítica doutrinária, mas, ainda assim, nós temos que esse é o principal conceito abarcado pra nós aí em prova. Na sequência, doutores, na sequência, o que se costuma bater dentro do tema é justamente a classificação dos locais. E, mais uma vez, eu peço perdão pros senhores, mas a gente tem que ver muita classificação aqui em criminalística, tá. Justamente porque essas classificações auxiliam demais, auxiliam demais na hora de nós montarmos os nossos laudos. Eu vou te dar um exemplo. Os meus laudos, doutores, de local de crime, os meus laudos de local de crime, eu costumo fazer uma sequência do que o perito fez no local. Eu cheguei no local, já fotografo todo o local de entrada. Na sequência, eu preciso adentrar a área imediata, perdão, a área mediata, que é a área mais externa principal. Nesta área, eu constato a situação do isolamento, se foi feito ou se não foi feito e como foi feito. Não é? Entro na zona mediata, sempre registrando absolutamente tudo antes de tocar, e parto pra zona imediata, que alguns chamam de zona quente, né, quando existe a concentração de vestígios. Nesse momento, tudo, absolutamente tudo, será registrado por desenhos, esquemas, esboços, croquis ou ainda fotografia, tá. Tudo será devidamente registrado na posição que foi encontrado, pra que depois o perito coloque as plaquetas e faça a identificação de cada tipo de vestígio. Deu pra entender a sequência lógica? Então eu faço o laudo da entrada no local, imediato, local imediato, vestígios encontrados e resultado. Então eu sigo uma sequência de acordo com a classificação que exista. Pelo menos é o que eu prefiro, eu gosto de colocar particularmente nos meus laudos. Então vamos lá. No que diz respeito à classificação, vamos lá? Então agora o nosso item 2. No que diz respeito à classificação, e você vai perceber que vai facilitar muito, você vai perceber que vai facilitar muito essa classificação quando nós vermos as chamadas modalidades de perícia, hein? Modalidades de perícia. Essa classificação é importante, então vamos lá. A primeira classificação que eu tenho que bater com você, o nosso item 2.1, é a classificação que diz respeito ao critério legal. Qual seria o critério legal pra classificar o local de crime? Vê se faz sentido. Presta atenção em mim agora, respira um pouquinho e veja se faz sentido isso que eu vou te falar. Moçada, eu, por exemplo, até semana passada, eu trabalhava na parte de perícia laboratorial com química legal e também trabalhava no setor de CCP, crimes contra pessoa. Só que o que acontece? Eu fui mudado de setor no que diz respeito ao local de crime, a localística. Repare, nesse caso, hoje, atualmente, eu tô trabalhando com microvestígios relacionados a crimes contra o patrimônio, que é o CCPAT. Olha que interessante. Então aqui, no critério legal pra se classificar o local de crime, eu vou adotar o critério estabelecido nos capítulos e nos títulos do CCP. Repare, aqui o que que acontece? Você terá local de crimes contra a pessoa, local de crime contra a vida, repare que isso aqui, repare que isso aqui é uma classificação legal, hein? Legal. Depois, eu tenho ainda crime contra o patrimônio, local de crime contra o patrimônio, local de crime contra o patrimônio, eu ainda tenho local de crime, repare, contra a fé pública, esse é importante demais também, hein? Então, essa classificação, o critério legal da classificação do local, vem a ser justamente em relação ao critério legal. Legal. Segunda classificação mais importante aqui pra nós, no que diz respeito ao local de crime. Moçada, segunda classificação diz respeito quanto à região de ocorrência. Então, vamos lá. Critério 2.2. Classificação do local quanto à região de ocorrência. Nesta classificação, o que eu pretendo fazer é vislumbrar em loco, vale dizer, vislumbrar especificamente em relação ao local de crime, onde efetivamente se encontram positivados os vestígios. Vê se faz sentido. Então, quanto à região de ocorrência. Existe o local de crime, que a gente chama de local imediato. Essa classificação cai bastante em prova, hein? Existe um segundo local, que a gente chama de local mediato. E existe um local, que a gente chama de local relacionado. Então, repare. Existe o local imediato, existe o local mediato e existe ainda o local relacionado. Vamos pro exemplo? Imagina, fui pra um local de crime e de repente, o que eu detectei? Detectei um cadáver aqui no chão. Pronto. Olha que cadáver bonito. Moçada, deste cadáver, deste cadáver, eu vou estabelecer esse cadáver como sendo o foco da concentração de vestígios. E dele, eu devo traçar um raio no entorno onde se concentram a maioria dos vestígios. Doutores, a doutrina não costuma estabelecer uma distância fixa, porque isso varia. Vou te dar um exemplo. Em uma casa fechada, um cadáver foi encontrado no quarto. O quarto como um todo é considerado local imediato, enquanto os cômodos adjacentes serão considerados locais imediatos. Deu pra entender? Onde se concentra maior vestígio quando a gente pega locais fechados, esse caso trabalha com local imediato. Agora, se o local for aberto, quanto de raio eu estabeleço? Doutor, isso varia. Varia de doutrina pra doutrina. Jesus Antônio Velho, por exemplo, ele classifica como sendo 5 metros de raio. Ele trabalha 5 metros aqui pra ser o local imediato em locais abertos. Mas isso não é algo muito preciso. Tá? Então, qual é o conceito dado pelo local imediato? Doutores, local imediato é o local em que concentra... Cuidado! É o local em que concentra... Concentra a maioria dos vestígios. É o local que concentra a maioria dos vestígios e, consequentemente a isso, é naturalmente o local que vai ter maior probabilidade de onde ocorreu o fato criminoso. Então, olha só, é o local que vai indicar especificamente onde ocorreu o crime. É o local que vai especificar onde efetivamente aconteceu o crime. Agora, quando eu pego local mediato, doutores, local mediato são os locais adjacentes ao local imediato. São nada mais do que as adjacências do local imediato. Ou seja, o seu entorno. E ao entorno do local imediato, pode ou não ter vestígios. Pode ou não ter vestígios. Normalmente, na zona mediata, nós encontramos vias de acesso. Locais e vestígios que indicam a forma que o agressor chegou no local imediato. Deu pra entender? Isto é local imediato. Pedro, e local relacionado? Olha o conceito dado pela doutrina. Local relacionado é aquele local que não possui... Não possui... Vínculo geográfico com o local imediato ou o local imediato. Pedro, como assim não possui vínculo geográfico? É o local que serviu como meio pra prática do crime principal. Vamos lá? Ah, eu matei, por exemplo, o meu câmera agora. Por quê? Cara, porque ele fica atrapalhando. Ele fica, por exemplo, conversando com os outros. Vai aparecer a voz dele no escuro aqui do meu áudio. Ele tá atrapalhando. O que eu faço? Eu mato esse câmera, boto no meu carro e levo lá no sítio. Meus amigos, o meu carro é considerado local de crime? Sim, é considerado local de crime. Mas esse local de crime, ele não tem vínculo geográfico. Se você tentar botar lá o Google Maps, o meu carro, você não vai achar. Percebeu? Esse local, ele é um local relacionado com o fato principal. Bacana? Esse é o conceito trazido hoje pela doutrina quanto à região de ocorrência e é o principal, o principal tema a ser atrabalhado. Vamos avançar. Tenho mais uma classificação aqui, que é a classificação 2.3. Vamos lá? 2.3. Na classificação do 2.3, eu classifico os locais de crime de acordo com a arquitetura. De acordo com a arquitetura do local de crime. E dentro da arquitetura do local, meus amigos, a doutrina costuma trabalhar com vários conceitos. A gente vai ver que tem uma vertente trazida por Victor Stamwell e nós temos ainda uma classificação trazida pelo Jesus Antônio Velho. Olha que interessante. Quando a gente pega o Jesus Antônio Velho, ele traz três classificações. Então a gente vai ter que ver as duas doutrinas quanto à arquitetura. Quando a gente pega a doutrina do Jesus Antônio Velho, para ele, os locais de crimes devem ser subdivididos em três tipos. Local interno, local externo e local virtual. Só isso. E olha como que o Jesus Antônio Velho conceitua. Local interno é aquele local que apresenta uma cobertura. Vale dizer, de novo, local interno é aquele que apresenta uma cobertura. Pouco importando se existe paredes ou não. Cobertura. Por exemplo, uma tenda. Uma tenda de praia, ela tem cobertura, mas ela não tem parede. É fechado ou é aberto, Pedro? É fechado. Tudo bem? Esse local é considerado fechado, portanto, considerado interno. Olha só que interessante. É um local fechado porque ele vai ter o quê? Ele vai ter uma tal de uma cobertura. Locais que têm coberturas, apesar de não ter parede, para o Jesus Antônio Velho é considerado local interno. Qual é o critério? Intempere. Se chover, cai chuva no vestígio? Não, porque tem cobertura. Pelo menos não como regra. Né? Porque tem cobertura. Basicamente isso. Agora, na classificação do local externo, eu já lhes adianto o seguinte. São locais que não apresentam cobertura e, portanto, são suscetíveis a... Vou colocar assim. As intempéries. Intempéries. Bacana? Ou seja, são suscetíveis a fatores ambientais. Chuva, sol e por aí vai. Gelo, dependendo do local. Então, isso é classificado local externo. E local virtual, Pedro? O que o Jesus Antônio Velho fala sobre o local virtual? Olha só. Segundo ele, é um local que não possui relação com o ambiente físico. Então, olha que interessante. Local virtual é aquele que não possui relação com o ambiente físico. Simples assim. Tenso, né? Bacana. Então, existe o local interno, o local externo e o local virtual para o Jesus Antônio Velho. Agora, eu vou trazer a classificação abordada pelo professor Victor Stamwell, na sua obra de criminalística. Vamos lá? O professor Victor Stamwell estabelece uma série de classificações. Vamos devagar aqui. Existem locais ermos, olha só. Existem locais concorridos, concorridos. Existem locais que ele costuma chamar de aberto, fechado, olha só. Locais abertos, locais fechados e locais mistos. Então, olha que interessante. O Victor Stamwell trabalha com aberto, fechado e misto. Móvel ou imóvel? Locais móveis ou ainda locais imóveis? E, por fim, uma última classificação. Locais isolados e locais contiguos. Caralho, Pedro! Que classificação grande é essa do Victor Stamwell? Pois é, ela de fato é mais detalhada. Então, vamos devagar. Locais ermos. O que são locais ermos, Pedro? São locais afastados e desabitados. Afastados são locais desabitados. Por exemplo, você leva o cara lá num campo aberto, numa plantação, pra matar. Pronto. Esse é um local considerado local ermo. Legal? Locais concorridos. Doutor, se local ermo é um local afastado, desabitado, Os locais concorridos são locais habitados. Locais que apresentam concentração de pessoas. Deu pra entender? Local aberto, fechado ou misto. Cara, essa classificação dá briga. Por quê, Pedro? Justamente por conta do Jesus Antônio Velho na sua classificação. Olha só. Local aberto. Local aberto. Estamos falando de locais, segundo o Victor, que não possuem proteção física, seja cobertura, seja de parede. Não possui, não possui proteção física. Enquanto os locais fechados, eles possuem proteção física. Possuem proteção física. Olha que interessante. Então, locais abertos não apresentam uma proteção física, enquanto os fechados possuem uma proteção física. E aí, muitas vezes você confunde com local interno e local externo. Qual seria a minha recomendação para os senhores? Quando se trata local quanto à arquitetura, o local aberto é muito semelhante com o local o quê? Externo. Enquanto o local fechado é muito semelhante com o local interno. O local fechado é um local que você vai classificar como sendo um local protegido. Quer ver? Um quarto de um cômodo de casa. Aqui no Victor Stambo, ele é classificado como local fechado, enquanto no Jesus Antônio Velho, ele é classificado como local interno. É só você partir para os exemplos. Fica muito mais fácil. Tá? E os locais mistos? Moçada, locais mistos pro Victor são locais, olha só, que o início do crime se dá em um local aberto ou fechado e o fim do crime se dá no local aberto ou fechado. Um sempre alternando com o outro. Imagina, eu te dei a primeira facada dentro de casa, você correu pra rua e eu terminei dando a segunda facada. Esse local abarca os dois locais. Então ele é um local misto. Muito simples, né? Essa classificação. Locais móveis e locais imóveis, galera, são auto-explicativos, sim ou não? O que é um local móvel, Pedro? Um local móvel é um local que não tem o quê? Um endereço fixo, por exemplo, um veículo. O veículo é classificado como um local móvel. Agora, um local imóvel é um local que não apresenta o quê? Deslocamento, uma casa. Uma casa é um local de crime imóvel. Locais isolados e contíguos. Moçado, olha só. Locais isolados são locais que não apresentam, repare, são locais que não apresentam fronteira partida entre pessoas. Exemplo, uma casa no meio de um terreno. As suas paredes, as suas limitações, elas são isoladas. Ela não vai ser a chamada casa geminada. Já ouviu falar? Quando você está em um apartamento, o seu teto é o chão do apartamento de cima, não é? Esse local, ele é contíguo. Então, vamos para a classificação. Isolado é um local que não possui divisórias. É um local, segundo hoje a doutrina, é um local chamado de 100 divisórias compartilhadas. Enquanto, locais contíguos são locais que contêm divisórias às suas adjacências. Contém... Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. Eles apresentam divisórias compartilhadas. Beleza? Um apartamento é tipicamente classificado como um local contigo, porque você tem compartilhamento de paredes com locais do lado. Cara, eu concordo que esta classificação do Victor Stamwell, ela é uma classificação muito robusta e, a meu ver, um tanto quanto desnecessária ali na prática. Tudo bem? E só para a gente fechar, então, o nosso assunto de local da classificação, eu vou trazer o nosso item 2.4. E o nosso item 2.4 vai dizer respeito quanto à idoneidade do local. Idoneidade do local. Moçada, este local, ele pode ser um local idôneo ou ele pode ser um local idôneo. Olha só. Local de crime idôneo. O que isso significa? Significa que este local, ele está preservado. Preservado. Este local está preservado. E ele também está não... Perdão. Ele também está isolado. Pedro, mas tem essa diferença? De local preservado para local isolado? Tem. Isolar o local significa individualizá-lo no ambiente. Enquanto preservar o local significa não mudar as suas características do local de encontro. Por outro lado, local inidôneo é aquele local que não foi preservado. Portanto, é um local que foi vi-o-lado. Essa é a classificação também que cai bastante em prova, mas ela é muito simplesinha. Todo mundo acerta. Tá? Local preservado, local não preservado, local violado, local isolado. Essas classificações costumam, de fato, aparecer na nossa prova. E, doutores, permita-me fazer um comentário muito importante com os senhores. Hoje, infelizmente, uma das coisas que a gente mais acaba reparando, nós peritos, nos locais de crime é essa falta de cuidado. Olha só. Eu canso de chegar no local em que está, de fato, a faixa lá de isolamento. Só que os policiais se encontram dentro da faixa. Cara, eles acham que a faixa serve para afastar só a população e eles não. E, doutores, na verdade, não é assim. Se coloca a faixa no local e todo mundo tem que sair da parte de dentro. Percebeu? Isso tem que ser muito bem trabalhado, inclusive em curso de formação de polícia. Bacaninha, mas veremos isso no momento oportuno dentro da isolamento e preservação. Assim, moçada, finalmente nós finalizamos esse assunto voltado mais a priori para a classificação dos locais de crime. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho